Olá, bom dia! Começa agora mais um Encontro Sebrae. Confira no programa de hoje. As vantagens em se tornar um empreendedor individual. Você consegue adquirir, conquistar clientes mais facilmente e você tem também a margem de negociação com seus fornecedores. Associativismo e cooperação em pauta na reunião de empresários do setor petrolífero. A importância das empresas participarem, além das oportunidades que elas vão ter em rodadas de negócios, em missões, em feiras, elas vão poder se conhecer entre si, onde cada um tem uma atividade diferente. E ainda, quando a solidariedade faz parte da gestão de uma empresa. Esse projeto teve início em agosto de 2003 e até o momento nós já atendemos mais de 3.200 crianças. Essas e outras notícias agora no Encontro Sebrae. Sair da informalidade tem sido o foco de diversos microempresários que procuram o Sebrae. O programa Empreendedor Individual, que registra o CNPJ de micro e pequenas empresas, contribui com o desenvolvimento de pequenos negócios. É o caso do café e comedoria do empresário Valdir Brito e da oficina de joias do jovem Tiago Agreli. Casos de sucesso que vamos conhecer agora. Gastronomia e arte se misturam no ambiente montado pelo empresário Valdir Brito. O café e comedoria é reduto de turistas, artistas e amigos para bate-papos e uma boa refeição. Há 30 anos no Recife, o baiano se apaixonou pela cultura e gastronomia pernambucanas e desde então resolveu montar seu próprio negócio na área. Após longo tempo na informalidade, o empresário decidiu se renovar e regularizar a atividade que tanto gosta. Eu vi propaganda na televisão sobre como você formalizar a sua empresa, o seu pequeno negócio e tal. Então eu fui me inscrever no Sebrae. Aí lá você passa por uma consultoria que te pergunta várias coisas e tal. Te explica muita coisa também, que é importante isso para quem está começando. Aí me inscrevi como pequeno empreendedor individual. Foi super legal, a experiência foi boa, porque eles também te oferecem vários cursos de capacitação. como movimentar o seu negócio, até em relação ao atendimento com o cliente também, que eles te dão um curso sobre isso também, como receber o cliente e tal. É importantíssimo, entre outras coisas que você aprende na realidade. História parecida é a do administrador de empresas Tiago Agrelli, que após dois anos a trabalho na Itália, retornou ao Brasil decidido a abrir seu próprio negócio no ramo de joias. Tiago tinha a experiência, mas faltava-lhe a oportunidade. O jovem empresário conheceu o programa do empreendedor individual e decidiu se cadastrar. Depois disso, montou sua própria oficina de produção de joias artesanais em prata e acredita que o cadastro estimula o crescimento do seu negócio. Para você crescer como empresa, você precisa de se planejar. E para se planejar informalmente é complicado. A gente precisa fazer a nossa parte, eu acho, nesse processo, que é começar pagando seus impostos, ter a sua empresa legal. Claro que é difícil, a gente sabe, tem uma carga tributária pesada, mas eu acho que dá para a gente se planejar, dá para fazer. Você consegue adquirir, conquistar clientes mais facilmente e você tem também a margem de negociação com seus fornecedores. O sucesso do negócio gerou sonhos e novos planos para o empresário, que fala do futuro com expectativas e esperanças de novas conquistas. Me inscrevendo como microempreendedor individual é só um primeiro passo. Minha intenção é crescer, eu acho que quando você abre uma empresa você tem a intenção de crescer. Então, com esse primeiro passo você já está dentro da formalidade. Para isso, depois você... Meu segundo passo é o quê? Crescer como pequena empresa, uma empresa de pequeno porte. Expandir, expandir meus negócios. Tipo, de repente, estar saindo daqui de Recife, mostrando meu trabalho fora de Recife ou até fora do país. Até o início do ano passado, Valdir e Tiago faziam parte de um grupo de 560 mil empresários na informalidade. Até novembro do mesmo ano, quase 30 mil empresas locais foram cadastradas no portal do empreendedor. A partir do dia 2 de fevereiro, a unidade de negócios Sebrae Matassu, no Cabo de Santo Agostinho, dá início a mais uma turma do programa próprio. A capacitação é composta ao todo por quatro módulos de cursos e consultoria que orientam os candidatos a empresários sobre como abrir o próprio negócio, traçando o perfil do empreendedor e auxiliando na avaliação da viabilidade do projeto. Inscrições e informações pelo telefone 3518-2323 ou pelo 0800-570-0800, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. O Encontro Sebrae faz um rápido intervalo. Até já! Legenda Adriana Zanotto